O acidente aconteceu na noite do último sábado. O ônibus, que fazia linha de Imperatriz do Maranhão para Goiânia, em Goiás, tombou na BR-153 entre as cidades de Brasilândia e Presidente Kennedy, deixando mais de 12 dos 46 passageiros feridos. Por volta de 21 horas, fomos acionados para o tombamento de um ônibus próximo à Brasilândia. Ao chegarmos ao local, todas as vítimas já haviam saído do veículo. Algumas vítimas estavam com ferimentos leves, reclamando de dores nas costelas. Logo após, chegou duas ambulâncias, uma de Presidente Kennedy e uma particular. A nossa OR transportou sete pessoas para o Hospital de Colinas, essa particular transportou cinco pessoas, e a de Presidente Kennedy transportou algumas pessoas para Guaraí. Haviam 46 pessoas no ônibus. Logo após, a PRF chegou e deixamos o local sob sua responsabilidade. O motorista relatou que o ônibus teve um apagão geral durante uma descida com curva, o que teria feito ele perder o controle da direção, ocasionando o tombamento. O trânsito chegou a ficar parcialmente interrompido durante o socorro às vítimas. Em seguida, foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal. Tchau! Tchau!